O público que assiste neste exato momento, a TV Câmara Jacareí, estivemos pela manhã em reunião com lideranças da Casa de Recuperação de Jacareí e quatro lideranças estiveram na sala de reunião falando a respeito do fechamento dessas casas de recuperação sem que essas pessoas tivessem um mínimo de local para elas poderem ir. E essas casas estão muito preocupadas na cidade de Jacareí e os vereadores atendeu cada uma dessas lideranças. Fala em nome do Robson, da Sinai, também teve aqui a Casa Rosa de Saron, teve a Cristolândia e também a Casa Renascer do Elias. Ouvimos todas essas lideranças, essas casas de recuperação, até porque se não fossem as casas de recuperação na cidade de Jacareí para ajudar os dependentes químicos, seria muito difícil a Prefeitura abraçar essas pessoas. Nessas casas estive visitando juntamente com o Hernani Barreto, que é do Republicanos também, e detectamos ali vários casos de ajuda a essas famílias. Ali tem idosos, ali tem pessoas que não têm família, muitos deles são ajudados por essa casa e não têm o apoio de ninguém, mas fazem um trabalho voluntariamente. Enquanto vereadores dessa casa, temos que se mobilizar para dar todo o apoio necessário para cada uma dessas pessoas. E já pode contar com esse vereador, Rogério Timóteo, que foi colocado nessa casa com 1.647 votos de apoio para que eu viesse, então, ocupar uma cadeira no Legislativo e tenho que fazer por onde valer cada um desses votos aqui nessa casa. Eu quero falar sobre o novembro azul também, o primeiro slide. Homem também precisa se cuidar. Aparece aí o slide, né? Homem também precisa se cuidar. Porque às vezes a pessoa, ela fica preocupada, né? É homem ficar, mas vou fazer o exame de próstata. Eu sou homem. Assim como a mulher tem o exame ginecológico, né? Assim como tem o exame da mama, o homem também precisa se cuidar. Tem que se cuidar também. Porque se tem alguém que tem um caso na família de câncer de próstata, imagina, se a pessoa não se previne, isso é um perigo para ela. Então, nós temos que fazer a prevenção. Então, você que é homem, faça a prevenção, procure se cuidar, para que você tenha uma vida saudável, né? Isso eu falo para mim também. E possa trazer tranquilidade para a tua família. E falando de homem, nasci no mês de novembro. Falo que é o mês dos homens, hein? Mês dos homens. Então, nasci nesse mês, eu tenho que agradecer por esse mês maravilhoso, que é o mês de novembro. É o melhor mês da minha vida. O slide 2 fala de vitória. Vitória de Tarcísio de Freitas dos Republicanos, eleito governador do Estado de São Paulo, do nosso partido, quase 13,5 milhões de votos, Tarcísio, ele teve. Aparece aí na tua casa, vou olhar para cá, né? Porque essa tela aqui aparece olhando, olhando aqui, né? Para o telão. Então, está aqui do meu lado aqui, Tarcísio Gomes de Freitas, eleito com 13,5 milhões de votos. Uma vitória muito importante que o Tarcísio do Asfalto teve. Do Vale do Paraíba, também o Tarcísio é do Vale. Felício, seu vice, é do Vale. Felício é muito ligado a nós, os republicanos. Andamos com Felício, aqui na cidade de Jacareí, se propôs a ajudar a cidade de Jacareí. O republicano tem crescido e muito, muito mesmo. O partido tem crescido no Estado de São Paulo, na cidade de Jacareí também. Vai deixar a tua marca e já estamos com projeção. O partido já tem projeção futura, né? Para lançar aí também um candidato, futuramente a prefeito da cidade de Jacareí. Já tem projeção futura também. O partido visando a cidade de Jacareí, olhando para a cidade de Jacareí. O partido está aí lutando para que a nossa cidade, junto com o governador do Estado, possa crescer mais e mais, com certeza, absoluta. O slide número 3, 31 de outubro de 1960, foi a fundação da Guarda Municipal. Inclusive, a nossa Guarda é a segunda, é a segunda Guarda mais antiga que existe no Estado de São Paulo. É muito forte isso. 62 anos, a nossa Guarda, ela fez parabéns a todos os agentes da Guarda Municipal de Jacareí, onde o seu aniversário está ali sendo homenageado. Parabéns à Guarda Municipal da nossa cidade. Parabéns a todos vocês, em nome do Badô. Inclusive, se eu não me engano, deixa eu ver. Tem mais slide da Guarda, será? Tem mais? Tem? Ó, aparece aí mais slide da Guarda. Parabéns ao grupo UFP, que é da igreja a qual eu faço parte, Igreja Universal, que levou o café para esses guardas, pelos 62 anos da Guarda Municipal. Levaram um café todo especial. Parabéns a todos os integrantes aí, em nome do Pastor Gomes, que veio com toda a equipe de São José dos Campos, também a equipe aqui de Jacareí, levou o café lá para a Guarda, gratuitamente, todos receberam o café. Tem mais imagem lá? Só essas imagens? distribuiu também lá, esse não ainda, distribuiu também livros, gratuitamente, lá para a Guarda. Parabéns a todos os integrantes do UFP Universal nas Forças Policiais. Nós temos o slide 5, a Prefeitura de Jacareí abriu um concurso público. São 44 vagas de médio, ensino médio, e superior, informações do Boletim Oficial, 27 de outubro de 2022. Inclusive, gente, a taxa é pequena, a taxa é pequena, a taxa é de R$ 5,40, para esse concurso público que abriu. O salário varia de R$ 2.211 a R$ 4.173,78. Você que estava esperando um concurso público abrir, a Prefeitura abriu essas vagas, então, corre lá, se inscreve, 40 vagas para os cargos de níveis médio e superior, área técnica e de saúde. Então, corra lá, gente, se inscreve no site, faz lá a sua inscrição, para você, então, poder disputar essa vaga tão importante. Agora, eu tenho um slide 6, sábado, 29 de outubro, o evento T-Love Walk, Caminhada do Amor. Esse evento aconteceu aqui no Parque da Cidade, eu participei desse evento, onde leva as famílias, uma mensagem de amor, casais que estão pensando em se separar, estiveram recebendo essa palestra, famílias se reuniram ali no Parque da Cidade, puderam ter um momento de confraternização entre famílias, fazer um piquenique. Foi um momento muito importante da Caminhada do Amor, que é realizada também pela Igreja Universal. Parabéns à Igreja Universal, em nome do pastor Admilson, juntamente com a tua esposa, ali com a bandeira do Brasil, pastor Admilson. Muito importante este momento, pastor Carlos também aparece ali do lado, com a esposa dele, ao lado ali do vídeo, ao lado esquerdo do vídeo, pastor Admilson no meio, e eu com a minha esposa ali no cantinho, esposa com o chapéuzinho do Brasil azulzinho, eu com o chapéu amarelinho do Brasil, Caminhada do Amor, que teve no Parque da Cidade dia 29 de outubro, foi um momento muito importante para os casais, porque nós acreditamos que o homem foi feito para a mulher, e a mulher foi feita para o homem. Nós acreditamos nesse relacionamento entre o homem e a mulher, esse é o pensamento nosso, como cristão, nós valorizamos esse relacionamento entre homem e mulher, que é um relacionamento perfeito, é o relacionamento que a igreja, ela acredita, e a forma de nós cremos, e nós então pedimos aí o respeito, a todas as pessoas, que chegam à igreja e falam assim, mas por que não faz diferente? Não faz, porque a igreja tem a sua tradição, no início Deus criou o homem e a mulher, os dois para ser feliz, um com o outro, essa é a nossa crença. O slide número 7, mostra aí, o nosso contato, aparece na tua tela, vereador Rogério Timóteo, aparece aí o nosso telefone, aparece aí o nosso WhatsApp, o telefone do gabinete, a assessoria está à disposição, eu também, Vanessa está à disposição ali, chefe de gabinete, seu Luiz, Antônio, Manuel, toda a assessoria, estamos ali à disposição da população, você que quer falar com esse vereador, você pode ligar, estaremos sempre à tua disposição, e pode ter certeza absoluta, não existe aquela história de, fala que eu não estou, quer dizer, ah, fala que eu não estou, não, negativo, nós estamos sempre pronto para atender, você pode vir, nós vamos te atender, e estamos aí à disposição, de cada um, da cidade, de Jacarei, e falando de eleições, eleição Bolsonaro, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, gostaria eu que o Bolsonaro ganhasse, mas o Lula ganhou a eleição, como eu torci para o meu Bolsonaro ganhar, mas o Lula ganhou, se o Lula ganhou a eleição, que possamos orar, para que o Brasil possa ter, a melhor administração necessária, o governo dele, seja aí, um governo que venha a ter êxito, e sucesso, pelo Brasil, porque temos que torcer, pelo nosso país, torcer para que o Bolsonaro ganhasse, não ganhou, Lula ganhou, que ele possa fazer, um excelente governo, cuidar da nação, fazer um trabalho, excelente, e lutar, para que a população, tenha o melhor emprego, melhor dignidade, e o melhor, para se viver, que Deus abençoe a todos, vamos em frente, e um abraço. Próximo vereador, ou zero na tribuna, Roninha Podemos.